Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Ema Terascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver jovens rurais visitam uma propriedade para ver na prática o valor da diversificação da produção agrícola. Na dica técnica, boas práticas de aplicação de herbicidas hormonais para garantir a eficácia da aplicação. Pavilhão da Agricultura Familiar tem espaço especial na Expo Tapejara. Em Ijuí, Fecolônia atrai centenas de pessoas interessadas em levar para casa produtos feitos pelas agroindústrias gaúchas. O lançamento da 47ª Expo Inter e os preparativos da Ema Ter para a feira. Uma associação de mulheres de Sapiranga vai estar pela primeira vez à frente de uma cozinha no pavilhão da Agricultura Familiar da Expo Inter, com pratos típicos da culinária alemã. Jovens rurais visitaram uma propriedade para ver na prática o valor da diversificação da produção agrícola. Conhecida como a fruta do dragão, a Pitai está conquistando o Brasil e também estes jovens. O grupo de adolescentes participa do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural e hoje veio conhecer a propriedade deste agricultor familiar no interior de Nova Ramada. Na verdade, o que ela precisa é de bastante adubo, adubo orgânico, cobertura de brestas vegetais. Na natureza, ela cresce folha das árvores e é o adubo dela. E outras assim, por exemplo, pobrezações, que nem precisa nas frutíferas em geral, não é necessário. Ela até hoje não lê o bicho. Se o passarinho não conhece ela ainda, não necessita maiores cuidados. A Pitai é muito valorizada pelo mercado e é uma ótima opção para o agricultor que tem 25 hectares de terra. Eu tenho todo 90 pés plantado. Estou plantando ainda mais, mas nesses 90 pés eu já não consegui atender a demanda ainda que tem, só pedra. Acabou explicando para nós, foi muito interessante, que a Pitai tem que ter um cuidado especial. No momento que ela começa a ficar madura, na cor dela, tem que esperar mais, um certo tempo, mais alguns dias, para daí sim retirá-la do pé. É isso que agrega a doçura no fruto. E é muito interessante ter visto isso aí com ele, ter passado esse conhecimento para nós. De volta à estrada. O grupo visita esta outra propriedade rural. Aqui o foco é a diversidade. Tem um pouco de tudo em 10 hectares e meio. Daí tem produção de feno, de grama, no inverno, de feno, de azevem. Daí tem a produção de moranguinho. Aí tem alguma coisa de frutíferas, laranja, vergamota, que é fornecida para as escolas também, para merenda escolar. Aí tem produção de ovelha, produção de suínos para consumo próprio, banana, galinha ponhedeira, um pouco de galinha caipira. A família Maas também produz mandioca, que vai para esta agroindústria de uma associação de agricultores. Aqui a mandioca é lavada, descascada e armazenada nesta câmara fria, de onde sai para o comércio. Nós chegamos aqui com umas caixas lá da lavoura. De manhã é descascado 9 caixas, de tarde é descascado 20 caixas. Isso dá em torno de 29 caixas por dia, 479 quilos limpa, suja dá em torno de uns 900 quilos, mais ou menos. Aí a gente chega, descasca toda essa mandioca, pica ela, lava e guarda na câmara fria. Aqui em Nova Ramada nós temos a Associação da Agricultura Familiar, tem uma agroindústria de processamento minimamente processado, de mandioca. São três famílias que produzem a mandioca, onde é comercializado para a região. Para finalizar o dia, os jovens têm uma atividade teórica. Orientados pela Ema Terascar, eles apresentam um resumo das propriedades onde eles vivem. Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. A chamada FOFA é uma ferramenta usada para ajudar os jovens a enxergar o cenário particular de cada um deles. Eu gostei do dia de hoje. Acho muito interessante, às vezes, para a gente ter outras visões também, né? Não para a gente se manter só naquilo que a gente vê na nossa propriedade ou só dos vizinhos. A gente vem, às vezes, a gente estar vindo para outros municípios. É muito interessante ver a visão de outros agricultores também. Eu sempre digo, para os mais jovens, principalmente, que quem estiver produzindo comida vai se dar bem, né? E cada vez está valorizando mais essa produção, né? Então, acho que quem ficar produzindo comida não vai se arrepender, né? Vai ganhar dinheiro. O segundo simpósio de leite reuniu cerca de 100 participantes em Alto Alegre. O evento, que já é consolidado no município, contou com a presença de produtores rurais, técnicos do setor leiteiro e representantes de entidades municipais e regionais. Toda a propriedade tem a possibilidade de trazer conforto animal. Porque o tema do nosso bate-papo foi conforto animal dentro dos diversos sistemas de produção. Independente de qual sistema a propriedade adotar, tem como promover conforto animal. Porém, se o pessoal quiser confinar, a gente tem que entender que precisa ter um nível de atenção de, na hora que for investir em toda e qualquer tecnologia ou técnica ou modelo construtivo ou modelo de confinamento, que é que esse investimento seja feito de forma acertiva, compreendendo e levando em conta as necessidades dos conceitos para que esse investimento gere resultado. E não só na questão do resultado de retorno financeiro do investimento, mas também que as lacas alojadas tenham essa questão do benefício do conforto animal. E principalmente as pessoas que estão continuando e investindo na atividade leiteira e que decidiram investir no sistema de confinamento, seja ele confinado, semi-confinado, compost barn ou frutal, que façam isso de forma acertiva. E as pessoas também tragam mais qualidade de vida, menos rigorosidade na mão de obra aplicada e, sem dúvida nenhuma, mais resultado financeiro e lucratividade na atividade. Os participantes contribuíram com a doação de alimentos não perecíveis, que posteriormente serão doados ao lar de idosos Santa Júlia. A Ematera Ascar foi uma das organizadoras da atividade, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com o Grupo de Produtores de Alto Alegre. O que a gente tenta pregar e fazer aqui no município é, no mínimo, manter o número de produtores que ainda estão na atividade leiteira. Através desses eventos, que se configura como uma mobilização, uma valorização da atividade leiteira, dos produtores que estão nela inseridos, e também a união de todas as entidades existentes aqui no município que estão envolvidos com a parte rural, com a parte agrícola. Minha participação no evento, no segundo simpósio do leite de Alto Alegre, foi falar especificamente do período de transição, que contempla ali 21 dias antes do parto e 21 dias pós o parto. Esse período é de suma importância, porque nesse momento é que a gente prepara, no pré-parto é o momento que a gente prepara a vaca para uma alta produção no seu ciclo de lactação futura. E os primeiros 21 dias de lactação é onde a gente consegue manter essa vaca em níveis de sanidade boa, para ela conseguir se adaptar ao sistema de produção com alimentação nova, e que ela vai continuar desempenhando e aumentando sua produção. Sem esse período bem feito, bem organizado e bem realizado dentro do manejo das propriedades, as propriedades não conseguem atingir altos níveis de produtividade. Relatos sobre os assuntos também foram apresentados, permitindo que os participantes tirassem dúvidas específicas sobre a cadeia leiteira, a segunda matriz produtiva mais importante do município. Esses eventos que ligam o produtor a essas novas tecnologias são muito importantes. A gente fica relembrado e fica a par de novas tecnologias que estão vindo no mercado. A gente tira algumas dúvidas, relembra alguns conceitos. Como foi citado nas palestras, o feito é melhor que o perfeito. Então, muitas vezes, o básico que a gente deixa de fazer, ou deixa passar, na verdade, no dia a dia, por devido a diversos serviços ou trabalhos que a gente tem que fazer, faz a gente relembrar disso e a importância disso na rotina ou no resultado final da cadeia leiteira. A gente diz, bom dia, que bom que você veio e depois na sala adequado para todo mundo, porque isso aqui é investimento em você. Depois do intervalo, na dica técnica, boas práticas de aplicação de herbicidas hormonais garantem a eficácia da aplicação. Em Ijuí, Fecolônia atrai centenas de pessoas interessadas em levar para casa produtos feitos nas agroindústrias gaúchas. Nós já voltamos. Quais as condições que devem ser observadas para aplicação de herbicidas hormonais? O que deve ser levado em conta na regulagem dos pulverizadores e na escolha das pontas para melhorar a eficácia da aplicação e diminuir os riscos de deriva? Essas são algumas das respostas que buscamos junto a extensionistas da Emater Ascar, instrutores de cursos de boas práticas de aplicação de herbicidas hormonais na região de Santa Rosa, realizados de acordo com as normativas da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Para uma boa aplicação de produtos químicos na lavoura, nós precisamos cuidar algumas condições ambientais. Por exemplo, o vento é entre 3 e 10 km por hora, a temperatura do ambiente é menor que 30 graus e a umidade, acima de 50% da umidade relativa do ar. No caso de herbicidas hormonais, isso é mais importante ainda, porque diminui a possibilidade de derivas. É importante as pessoas saberem como aplicar o produto, porque cada produto tem uma situação. Assim, também é importante a escolha das pontas adequadamente no equipamento para a pulverização. Também é importante ressaltar que o equipamento de pulverização, ele deve ter os filtros adequados, sempre com filtros maiores na bomba e restritivos a partir disso aí até o bico. O filtro de linha é um bico menor e no bico também um filtro bem apropriado para aquela ponta que está sendo usada. E essa ponta, uma delas, com certeza, trabalha com o mínimo de dois. Então, com dois baros, o que quer dizer isso? O ângulo dessa ponta lá é 110. 110, 110 é isso aqui, na saída da ponta ele tem que fazer esse ângulo à água, certo? 110. Então, aqui nós temos agora montado o equipamento com quatro pontas diferentes, todas de cor verde, certo? Todas de cor verde, o que quer dizer isso para nós? Esse que está no curso de manhã, quando a ponta tem a mesma cor, ela tem a mesma vazão de água. Na 12ª edição da Expo Tapejara, realizada de 8 a 12 de agosto, a agricultura familiar teve um espaço especial. Confira como foi o pavilhão da agricultura familiar, que contou com 30 agroindústrias familiares e oito estandes de artesanato, flores e sementes. A 12ª edição da Expo Tapejara, realizada de 8 a 12 de agosto, foi marcada pela diversidade de programação e eventos. Para o setor da agricultura, foi realizado o Fórum do Agronegócio, que contou com palestras sobre manejo do solo e nota fiscal eletrônica para o produtor. Mas foi neste pavilhão que a agricultura familiar teve um lugar de destaque, com oportunidade de divulgação e venda para as agroindústrias familiares do Estado, artesãos e produtores de flores, e opção de compra para os visitantes da feira. Durante o Fórum do Agronegócio, foi realizada a entrega do certificado de inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar para a Agroindústria de Doces e Geleias Artesanais Nona Maria, na linha Calegari de Tapejara. Joyce recebeu o certificado e participou de uma feira pela primeira vez. Joyce, primeira vez que você participa de uma feira? Sim, é a primeira vez que eu estou participando. E o que você está sentindo, achando, nesse primeiro dia? Ah, e eu estou feliz, o movimento está bom, estão gostando dos meus produtos, então eu estou bem feliz. Joyce, você recebeu hoje o certificado de inclusão no Programa de Agroindústria? Sim, recebi hoje. Como é que foi esse processo? Emocionante, porque foi um processo bem longo, a gente correu atrás de bastante coisa, o apoio da Emater foi fundamental para isso, e graças a Deus deu tudo certo. Eu produzo geleias e doces artesanais, que seria uma sobremesa, né? Com calda são os meus doces. Eu tenho geleias para carne e as geleias tradicionais. E como que tu começou a trabalhar com isso? Eu comecei porque eu gosto muito de cozinhar. Primeiro eu fazia para a família, depois para amigos, até que eu vi que eu gostava bastante, eu continuei fazendo, a gente montou a agroindústria, e hoje eu estou aqui vendendo meus produtos. E qual é a sua expectativa para o futuro? Ah, eu quero produzir muito mais, quero lançar uma linha sem açúcar, quero fazer outros tipos de geleias, e também frutas desidratadas, eu penso em trabalhar. Foi o primeiro ano que a Expo Tapejar abriu a oportunidade para agroindústrias de outros municípios. O pavilhão contou com o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. Então esse ano foi uma conquista, foi um desafio lançado pela organização, pela presidência da feira, nos desafiaram a ampliar esse espaço. 39 espaços gratuitos para agricultores familiares e artesanato rural. Nós temos seis agroindústrias daqui participando, e mais agroindústrias de todo o estado, das mais diversas modalidades. A gente vai dos derivados de cana, passando pelos lácteos embutidos, barrinhas de cereal, chips de batata doce, chips de mandioca, erva mate, artesanato em palha, artesanato em madeira. Então está muito diversificado, a agricultura familiar mostrando realmente aquilo que tem de melhor. Não é só a questão de agregação de valor ao produto, é muito mais do que isso, é mostrar realmente o que tem de melhor, o potencial que a agricultura familiar tem, muito mais que produzir alimentos, produzir alimentos diferentes e de qualidade. O pavilhão da agricultura familiar alcançou 200 mil reais em comercialização de produtos. Isso tem sido recorrente, isso é fruto de todo o trabalho que vem sendo realizado pela EMATER, no estímulo, na qualificação, no despertar do empreendedorismo que tem acontecido aqui no estado do Rio Grande do Sul, com inúmeras agroindústrias que vêm surgindo, o que nos garante duas coisas muito importantes. A renda para a família da pequena propriedade e a sucessão familiar na propriedade. A maioria dos empreendimentos são liderados por jovens empreendedores, por jovens agricultores e pelas mulheres da propriedade. E isso faz com que o produto tenha ainda mais excelência. Mas para isso precisamos ter espaços de comercialização, espaços onde eles possam demonstrar o seu produto, fazer a venda, garantir mercado futuro. E os pavilhões da agricultura familiar, os espaços que estão dispostos, são muito importantes para isso. Muito feliz de estar aqui hoje em Itapejara, no primeiro pavilhão da agricultura familiar. Não é só a questão da agregação de valor ao produto, é muito mais do que isso, é mostrar realmente o que tem de melhor, o potencial que a agricultura familiar tem de muito mais que produzir alimentos, produzir alimentos diferentes e de qualidade. Em Ijuí, no Noroeste Gaúcho, a Fecolônia atraiu centenas de pessoas interessadas em levar para casa produtos feitos nas agroindústrias gaúchas. Todos estes produtos feitos nas agroindústrias familiares são a atração da feira estadual da agroindústria colonial, a Fecolônia, que se realiza em Ijuí. É a segunda vez que estou vindo a participar, a primeira, foi muito boa, bem criativa, foi bem organizada. E estou retornando pela segunda vez, bem confiante, acreditando que o povo de Ijuí é um povo bem acolhedor, muito costumeiro participar nas feiras. Eu acho que é um local excelente que Ijuí está a participar da feira. Nós estamos trazendo vários tipos de queijo, então a gente tem o queijo, desde o parmesão, que é um queijo fino, temos o queijo colonial, com vários tipos de temperos e tradicional. Nós estamos trazendo aqui hoje o queijo colonial, o mais suave, na mesma massa, no mesmo queijo, os queijos temperados. Aqui o queijo mais curado, um iucumã, curado na tábua de pinheira oralcária, com uma cura já de seis meses. E também, além disso, nós trouxemos aqui o doce de leite caseiro, só leite e açúcar, e também a manteiga aqui. Cuidado com a qualidade. Só participam da Fecolônia as agroindústrias familiares que estão cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. O PEAF é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e executado pela E-Materas Car nos municípios gaúchos, com o apoio das prefeituras. É o melhor que tem, o produto colonial. Eu levo queijo, melas, esses produtos assim, sabe? A gente gosta muito, acho que é uma coisa bem atraente, a gente sempre vem, né? Acho que é muito legal isso aí. No próximo bloco, o lançamento da 47ª Expo Inter e os preparativos da E-Mater para a feira. A gente já volta. Música Semear solidário, sementes e mudas para a continuidade da vida. Essa é uma ação promovida pela E-Materas Car de coleta de sementes e mudas para doação aos municípios e regiões afetados pelas enchentes no Estado. Na região norte do Estado, a campanha já está a pleno vapor. Confira. Música Com o intuito de estimular a produção de subsistência e formação de vínculos com as famílias rurais atingidas pelas enchentes, auxiliando na reconstrução dos jardins nessas propriedades, como forma de promover a segurança e soberania alimentar e melhoria da moradia, a E-Mater deu início à campanha Semear Solidário, sementes e mudas para a continuidade da vida. Ações realizadas na região norte do Estado foram inspiração para a campanha. Agricultores já estão mobilizados e fazendo suas doações de sementes e mudas. Emater Regional Frederico Westphalen, aderindo à campanha estadual Semear Solidário. Aqui na nossa região, onde temos os nossos projetos regionais, jardins do norte gaúcho, produz o seu alimento e colhe a saúde, queremos contribuir com as regiões afetadas pela enchente, com as sementes. Sementes com muito carinho, sementes que os agricultores da região estão destinando para aquelas famílias que talvez perderam até mesmo as sementes e mudas nos seus porões, no seu galpão. E a subsistência, a gente sabe o quanto ela é importante para a nossa saúde, para a renda e nós vamos fazer parte dessa campanha estadual. Semear Solidário e Mater Ascar Rio Grande do Sul. As pessoas que perderam tudo lá na enchente, e a gente ainda tem os feijão, vamos dividir com eles. Eu preparo a dar semente para plantar, cozinhar e ainda vai sobrar um pouquinho para nós dividir com eles. Estamos concluindo o carregamento de donativos coletados na região de Frederico Westphalen através do programa Semear Solidário. Programa este que nasceu de iniciativa dos nossos colegas da região e que tem como objetivo destinar sementes mudas para as famílias de agricultores que foram atingidas pelas enchentes neste ano no estado do Rio Grande do Sul. Esta é a primeira carga que vai ser destinada e muitas outras que a gente está já programando para os próximos dias. Através desta ação, nós vamos levar até as famílias sementes e mudas para recomeçar a produção de produtos de subsistência para alimentação, assim como plantas medicinais também, para o cuidado com a saúde da família. Enfim, é um recomeço e a Emater está fazendo esta ação importante e que visa também a qualidade de vida, a segurança e a soberania alimentar das famílias. Cada semente doada é uma nova esperança para essas famílias. Juntos, nós podemos fazer a diferença. Faça parte você também! O lançamento oficial da 47ª Expo Inter foi realizado esta semana na sede da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Café da Manhã especial, churrasco no fogo de chão, música tradicional e apresentações típicas gaúchas. Até as grandes estrelas da festa marcaram presença. Uma comemoração especial para relembrar o local que por muitos anos foi sede da Expo Inter. Durante 60 anos, entre 1909 e 1969, a Exposição Agropecuária de Porto Alegre, hoje Expo Inter, foi realizada aqui neste local, na época conhecido como Parque de Exposições Menino Deus. E hoje, fica a sede da Secretaria da Agricultura. A expectativa é muito positiva, mesmo com as dificuldades que tivemos no parque, o parque vai estar melhor do que esteve na edição passada. E após esta edição, ainda teremos melhorias no parque, mas o parque vai receber muito bem as pessoas, muitas coisas novas, reformadas, melhoradas. É aquilo que o governador falou, nós saímos melhores quando enfrentamos uma grande dificuldade. Bom se não precisássemos enfrentar, mas quando nós enfrentamos, nós saímos melhores. E vamos sair melhor desta dificuldade que está nos apresentando. E a expectativa, de fato, é de bons negócios, de uma grande movimentação, com os shows que agora, primeira vez, estamos apresentando. E, logicamente, tudo isso vai fazer com que o ânimo do povo gaúcho se enxergue lá na Expo Inter e possa, cada um da sua forma, da melhor forma, fazer dentro da sua função o melhor, para que todos juntos possamos vencer. E vamos vencer. Fé e resiliência é característica do povo gaúcho. A 47ª edição da feira destaca a força e a superação do povo gaúcho. É uma multifeira, multissetorial. Ela gera o encontro de todos os elos desta grande cadeia produtiva, tão impactada que é pelo agronegócio, base da nossa economia gaúcha. E, por si só, isso já justifica que a gente não abra mão da realização de uma grande Expo Inter. Mesmo quando nós tínhamos um cenário ainda desafiador, dentro da calamidade, nós olhávamos para o horizonte e não abríamos mão de fazer esta edição da Expo Inter, porque ela tem uma relevância em termos de resultados econômicos fundamental para o nosso Estado. No ano em que comemora 25 anos de realização, um dos espaços mais procurados nas grandes feiras do Estado, o Pavilhão da Agricultura Familiar vai receber um novo recorde de expositores. A nossa vez temos um sabor ainda especial, que é a retomada, que é o recomeço depois da nossa calamidade, e com uma remodelação no parque que oportunizou que todas as inscrições fossem atendidas. Pela primeira vez na história não haverá escolha daqueles que se inscreveram por falta de espaço. Todas as 413 agroindústrias que apresentaram a intenção de participar da Expo Inter foram contempladas com 25% a mais de espaço, sem prejuízo algum ao espaço interno dos feirantes, apenas uma remodelação dos espaços ociosos dentro do pavilhão, e com novidades que promete chegar aí, atraindo o gosto de todos os consumidores que por ali passam. Aliada ao tema da feira, a Emater vai destacar o enfrentamento às mudanças climáticas. Importante o ato de lançamento da Expo Inter, a Emater que tem uma participação sempre muito grande, e muito importante no espaço da Emater, com as temáticas que são apresentadas, tanto do desenvolvimento econômico, temáticas da área social e temáticas da área ambiental. Então, se tem uma grande expectativa para essa Expo Inter, até porque se sai de um período bastante difícil que o Estado do Rio Grande do Sul vivenciou no primeiro semestre, com a calamidade, que atingiu bastante a agricultura do Rio Grande do Sul. Então, esse momento da Expo Inter também é um momento para recomeço, é um momento para apresentar a pujância da agricultura familiar, de todas as categorias da agricultura, e a Emater tem uma participação sempre bastante importante no espaço da Emater e também no pavilhão da Agroindústria Familiar, com o trabalho que é prospectado e desenvolvido com as agroindústrias do Programa de Agroindústria Familiar do Estado do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, os preparativos estão a mil aqui no Parque de Exposições Assis Brasil e Nisseio. A Emater se prepara para mais uma edição da feira, ajustando todos os detalhes para receber o público aqui na Casa Institucional. Faltando uma semana para a abertura dos portões e início da 47ª Expo Inter, estamos aí nos preparativos finais, organizando tudo aqui na Casa Institucional, no espaço da Emater, aqui no Parque Assis Brasil. Esse ano a Emater traz aqui para o Parque o tema do enfrentamento, as mudanças climáticas, os impactos com a sociedade gaúcha e do serviço da extensão rural. Então, o distante está convidado a conhecer, a se aproximar, a visitar o nosso espaço, para conhecer um pouco do que a Emater vem fazendo já há muitos anos nessa temática do enfrentamento. Especialmente esse ano, Rodrigo, em que o Rio Grande do Sul passou por essa enchente histórica, muitos produtores foram atingidos, e aqui eles podem também encontrar algumas respostas e alguns caminhos para seguir depois de tudo isso que passaram. Nós estamos preparando o parque para ser um espaço de acolhida para os agricultores, para os agricultores, toda a população, nesse sentimento mesmo de reconstrução que a gente está passando pelo Estado. Então, todas as nossas parcelas, nossos espaços aqui estão sendo preparados para que o agricultor venha e encontre algumas respostas já para aquelas questões da sua produção. da sua organização, do acesso às políticas públicas, dos canais de comercialização. Então, a gente está com uma pegada que a gente chama de uma pegada ecológica, provocando todas as parcelas a pensarem isso. Quais as respostas nós precisamos nesse momento de reconstrução? Então, a gente pode destacar aqui as técnicas de manejo de solo, as técnicas de reconstrução de APPs. Nós vamos estar aqui com a questão da produção animal, da recuperação de passagem, do uso de bioinsumos, dos sistemas agroforestais, produção de flores, a questão da produção de mel, a questão da produção de plantas medicinais, a preservação da biodiversidade, entre muitos poucos temas. Esse ano, em especial, também está aqui para os nossos pescadores artesanais, tiveram um papel muito importante durante a cheia, tanto no resultado de salvamento de pessoas, mas também de identificar como que é a dinâmica das nossas águas. O pescador está no seu dia a dia, no seu trabalho ali, convivendo nesse território que são as águas tanto externas como as águas interiores. Então, é um espaço que está com muitas propostas, a gente está preparando para ficar muito bonito e estamos convidando todo mundo a vir tomar um chimarrão conosco aqui também, esse ano a temática da erva mate é como um símbolo do acolhimento gaúcho. A gente vai estar aí com a temática da erva mate, fornecendo erva mate, água quente e também apresentando cinco polos ervateiros do Rio Grande do Sul e a EMATER tem um trabalho de certificação de erva mate. Então, nesse sentido, assim, estão todos convidados, faltando uma semana e tem bastante coisa para fazer, fomos afetados aqui pelas águas também, mas estamos também nesse processo de reconstrução, convidando todos e todas para nos visitarem e também estarem abertos para o nosso diálogo. A nossa expectativa é muito grande, principalmente porque nós estamos mostrando mais uma vez quem somos, a garra do povo gaúcho, a garra dos nossos colegas na EMATER, estamos com um espaço muito bonito, nós conseguimos recuperar tudo o que tínhamos que recuperar no nosso espaço e além disso, além de todas as parcelas de mostrar nessa Expo Inter, todas as atividades que fazemos pelo Estado inteiro do Rio Grande do Sul, nós temos a questão da agroindústria familiar. São 427 agroindústrias que estarão lá, é um recorde, né? E essas agroindústrias todas têm a mão da EMATER por trás. Então, é um trabalho muito importante, significativo, que vai mostrar para todo mundo que vier à Expo Inter quem somos e aqui que nós viemos nesse Estado, nesse mundo, para fazer mudanças, para trazer transformação na vida das pessoas. No próximo bloco, uma associação de mulheres de Sapiranga vai estar pela primeira vez à frente de uma cozinha no pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter, com pratos típicos da culinária alemana. E são elas que nos ensinam a receita da semana. Não perca! Um grupo formado por 17 mulheres das mais diferentes gerações está realizando um sonho antigo. A associação Kolonie Geschmack vai estar pela primeira vez à frente de uma cozinha no pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter. Serão três pratos da culinária alemã. E para começar a dar água na boca, nós acompanhamos a produção de um desses pratos. O município de Sapiranga, emancipado em 1955 de São Leopoldo, mantém fortes as tradições dos colonizadores alemães. Em 2024, estamos comemorando o bicentenário da imigração, da presença da imigração alemã no Brasil. E Sapiranga, consequentemente, faz parte desse território que compreendia a antiga colônia alemã. Sapiranga é um município jovem, de certa forma, a partir da sua história de emancipação. O município se emancipa em 28 de fevereiro de 1955. E, quando se fala hoje do nosso município, eu penso que, no contexto das comemorações dos 200 anos da presença da imigração alemã aqui, a gente pode olhar para esse passado e encontrarmos diversos vestígios, diversos registros da memória dessa presença dos imigrantes alemães aqui. Em especial, eu gostaria de destacar a presença das mulheres imigrantes alemãs, que, durante muito tempo, a própria historiografia aponta para isso, foram invisibilizadas pelos escritos. Mas, hoje, felizmente, nós temos uma nova forma de pensar, uma nova forma de escrever a história, especialmente a história das mulheres. E é nesse contexto que, hoje, a gente pode observar a importância e a presença das mulheres dentro da sociedade sapiranguense. Nesse contexto da presença das mulheres, eu penso que é extremamente importante a gente registrar a presença das mulheres que constituem o grupo conhecido aqui na nossa cidade como Colônicas Schmack, que, exatamente, traz os sabores da colônia, traduzindo para a língua portuguesa, os sabores da colônia ou o sabor da colônia, que se traduz, como eu disse, concreta e materialmente, através dos pães, das cucas, dos diversos produtos produzidos por essas mulheres da zona rural de Sapiranga e que revela, acima de tudo, a capacidade de organização dessas mulheres, a possibilidade de empoderamento dessas mulheres, que, através dos seus saberes e fazeres gastronômicos, desempenham um papel extremamente importante e que, hoje, tem uma grande visibilidade dentro da comunidade local. Penso que esse é um aspecto extremamente importante de a gente considerar, porque isso revela, inclusive, a importância de políticas públicas efetivas, como é o caso aqui de Sapiranga, onde nós temos uma preocupação por parte do poder público, por parte da EMATER, que tem desempenhado um excelente trabalho no sentido de auxiliar, de orientar, de estar ao lado dessas mulheres, que têm desempenhado, então, esse trabalho cada vez mais importante e com qualidade na nossa comunidade. E todo esse histórico está muito presente na organização social, com pontos fortes na educação e na culinária local. Esse legado está no dia a dia das integrantes da associação Colony Keschmack, que juntas enfrentam novos desafios, como o de assumir uma das cozinhas do pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter. E dona Milonde nos mostrou alguns dos preparos que farão parte do cardápio. E hoje nós vamos aprender um prato alemão com essas meninas da associação Colony Keschmack. Isso, meninas? Isso aí. Disse certo? É. Então, tá. É um pouco difícil, mas... Mas saiu? Saiu certo. Que bom. E a dona Milonde, que é a senhora, né? Aqui da comunidade, vai nos ensinar a fazer um prato especial de família e pelo que ela comentou de todas as famílias aqui da região. Que prato vai ser esse, dona Milonde? Vai ser a salada de batata alemã feita com molho branco. E o que mais que vamos ter hoje? Ah, e vamos ter também a linguiça fervida, o bolinho de batata, né? Que é tradicionalista. E a farofinha, que é tudo... Tudo tradicional. Da nossa cultura aqui. As festas, assim, saem esses pratos aí. E esses pratos, a gente vai começar como, dona Milonde? A gente vai começar com a salada, né? Que ela tem que esfriar. Então, vai ser o primeiro prato que nós vamos fazer. E as meninas já estão aqui? As meninas... É, as meninas... Aqui temos a Solange, temos a Fernanda e a Ana Paula. Que elas também são da associação. São da associação, é. E trabalham aqui com... Trabalham. Nós trabalhamos em grupo. Tudo junto, tudo... Tá, então o primeiro passo, a gente doura uma cebola, assim, picada em cubinhos. A gente deixa ela, assim, até dourar um pouco, deixar bem murchinha. A gente coloca duas colheres de farinha de trigo e deixa, assim, pegar uma cor. Aí vai mais ou menos, assim, meio litro de água, não muito quente. A gente vai aos pouquinhos, assim, tem que ver a... textura do molho. Aí o senhor está fazendo o molho branco. É, o molho branco, é. É bem simples. Ele não... Não vai nada, né? Não vai nada. É bem... Bem básico. Bem simples, básico, bem saudável. Vou colocar mais um pouquinho de água, porque tem que ficar mais ralo pra salada ficar bem suculenta. Tá, agora a gente coloca o sal no molho. Vai, assim, uma colher e meia de sal. E o vinagre. Vinagre também, assim, vinagre branco. Vai umas cinco colheres. Dá pra... Isso aqui é a agosta, né? Que é a fatia maior. Tanta-se. Temperinho verde. Cebolinha. Isso aí é agosta também. Salsa. Aí mistura. Fica parada, assim, por mais ou menos uma... Pelo menos uma meia hora pra... Pra esfriar e pegar bem o molho. E pegar o sabor do molho na batata, né? Então agora nós vamos fazer a nossa farofa de bacon, que também vem de uma agroindústria aqui da região. Depois que o bacon começa a fritar, soltar a gordura, a gente coloca alho picado, cúrcuma e... Gengibre. Gengibre. O ar é mais ou menos meio quilo de farinha de mandioca grossa. Depois que coloca a farinha, tem que mexer, assim, durante uns cinco minutos, até que a farinha doura. Farinha fique douradinha. Já tá pronta, assim, bem douradinha? Bem douradinha, né? Ó, por baixo, assim, ó lá. Aqui a nossa linguiça, que é da uma agroindústria, uma linguiça mista, né? A gente vai aferventar ela. Depois que levanta a fervura, assim, deixa ferver durante uns dez minutos. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o bolinho de batata, que também é um bolinho, assim, da cultura alemã, e é muito apreciado aqui. E como é que ele é feito, dona Miguel? Então a gente pega a batata rosa, tem que ser a rosa, né? E aí tá descascada, o que nós vamos fazer agora? Descascada, agora nós vamos ralar a batata. Então aqui a senhora tem quanto mais ou menos de batata? Aqui deve ter uns dois quilos de batata, né? Ralada. A gente coloca, assim, mais ou menos uma colher e meia de sal. De sopa de sal, né? Sal, é, isso aí. As gurias ralaram no ralador grosso, né? É, grosso. Mas não pode ser ralada na mão. Pode ser ralada na mão. A gente mistura bem isso aqui. É bem simples de fazer. Tá, aí vai o temperinho verde. Ah. Bastante, assim, o que tá sabor ao bolinho. Salsa. Cebolinha. Ideal também é, assim, picado grosso. Eu acho que fica bem melhor. Senão ele some. Tá, aí a gente coloca farinha de trigo, assim, pra dar liga no bolinho. Mais ou menos, assim, umas duas colheres de farinha. Essa colher que a senhora tá usando é maior que a sopa. É maior, isso aí eu acho que seriam, assim, cinco colheres de sopa. Tá pronta agora, bem misturada, pra dar liga, né? E agora a gente vai fritar. Vai fritar o bolinho. Moldar o bolinho, assim, na colher ou numa escumadeira. e no óleo tente. Vamos lá, vamos lá. Simples, é só colocar na água e ferver durante uns 5 minutinhos. E ficou pronto o prato preparado tão carinhosamente pela dona Milondi, né? Dona Milondi e as ajudantes dela. Olha só, ficou lindo, muito colorido, bem nutritivo. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar. Mas antes eu gostaria de falar com a Leila, que a Leila é a coordenadora da associação, né? Leila, e vocês estão com uma novidade este ano para a associação. Qual é essa novidade? É o nosso primeiro ano participando da Expo Inter. É uma grande expectativa, é um sonho da associação de participar. Então esse ano a gente teve essa oportunidade de estar trazendo um pouco do nosso trabalho para a Expo Inter. A gente trouxe no prato também a tradição alemã daqui. É uma grande oportunidade. As mulheres vinham um tempo lutando para conseguir esse espaço. E esse ano, então, vai ser a primeira experiência, né? É uma oportunidade de geração de renda, delas estarem se colocando nos espaços. Elas participam já nas feiras municipais. Tem a casa do parque, que elas fazem todo domingo cucas e pães. Então elas já são conhecidas na cidade e estão bem conhecidas, né? A Leila relatou que elas têm entrada nos locais e as pessoas já sabem quem elas são. Então nós vamos degustar agora este prato que você poderá prestigiar lá na Expo Inter. Vamos, meninas, experimentar? Vamos. Gente, vocês não podem perder esse prato na Expo Inter 2024. Muito gostoso, muito bom. Muito obrigada, dona Milondi e Leila por nos receberem aqui hoje. Olha que já deu água na boca mesmo, hein? Essa, com certeza, eu quero provar na Expo Inter. Afinal, não há melhor lembrança de vó que esse bolinho de batata, não é mesmo? Lembrando que a Expo Inter começa no dia 24 de agosto e vai até o dia 1º de setembro. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal, youtube.com.br ematerrs. Inscreva-se, não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho